O que é o Sinfônica Abraça Campinas? Seja bem-vindo ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Silvio Batista, trompista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Corpo Aéreo, com Leonardo Stenberg. Curta o nosso canal e compartilhe também. Corpo Aéreo Corpo Aéreo Amém. 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 Amém.